Opa, salve, salve galera, beleza? Estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Ark Gaia E galera, é o seguinte, ó, hoje a gente vai enfrentar boss, isso mesmo gente, vamos enfrentar aqui os bosses do segundo tier aqui do Gaia, beleza? Os médium bosses, gente, tem quatro deles pra gente enfrentar, beleza? Tem um Dodorrex e um Dragon que a gente vai deixar pra depois O que eu vou estar enfrentando, gente, vai ser o Yuki e também esse Thorn Dragon, beleza? Vamos tentar enfrentar eles, vamos ver se a gente vai conseguir, tá certo? Vamos ver se a gente vai conseguir estar enfrentando essas criaturas, ok? Mano, eu vou carregar esse negócio aqui, toda hora eu pego Enfim, bora que bora, ó, com quem que eu vou, gente, é óbvio que eu vou comer o Dodorrex, tá? Que ele é insano pra caramba E também, gente, eu poderia usar o nosso Spino, né? Eu poderia usar o nosso Spino, né? O DK Spino Porque o DK Spino, gente, ele literalmente é muito poderoso, mano E olha só Caraca, ó Golem domado level 600 Ah, eu não consigo abrir Ué? Ah, gente, ó, tá bugado É, gente, eu não consigo Ah, eu não consigo Mano, vem, eu não consegui abrir Eu não sei o que aconteceu Deu algum problema aí, véi Enfim, galera, olha É muito top ali Dizem que tem um Golem lá que tá batendo muito dano, né, cara? Muito top domado level 600 Aí é bom pra caramba Enfim, ó, vamos seguir em frente, galera Porque eu quero ir pro deserto, tá? Temos que ir lá pro nosso desertinho Até o nosso local de bosses lá Pra gente conseguir, é, spawnar essas criaturas, beleza? A gente dá 25 mil de dano com o nosso Dodorrex, tá? Dá uns 80 pra 90 mil aí Na baforada Então, cara, eu vou com ele Porque é garantido que ele realmente saia 100% vivinho, beleza? Ok? Bora lá pro deserto Ó, vou até marcar aqui, ó Esse negócio Por quê? Porque fica mais fácil, tá, gente? Pera aí E, galera, é o seguinte Eu vou usar o Spino, tá? Eu vou usar o Spino depois Pra ver se ele Se sai melhor nessas batalhas Mas eu acredito, gente Sério Na minha cabeça Eu acho que o Dodorrex é mais forte Por conta da baforada, tá? A baforada é muito quebrada, mano Dá muito dano, gente Muito dano mesmo Olha só Apareceu mais portaizinhos aqui, hein? Não tinha esse tanto de portal, não O nosso fica bem mais atrás aqui, ó Vamos seguir aqui atrás Que a gente acha o nosso, ó Bem pra cá Ali, ó Aqui está ele Já decorei praticamente o caminho, né, gente? Maravilha! Estamos aqui com todas as nossas armaduras, né? Estamos aqui praticamente invencíveis, né, galera? Com a armadura suprema A Eder Gaia E agora, mano Só vamos, ó Só vamos Vamos aqui com os nossos recursos Colocar aqui pra enfrentar os bosses Maravilha, maravilha Tá faltando o quê? A Magic Water Tá aqui E também a Antiferomônios, né? Ah, não Ué Alguém tá batendo o Dodorrex Era o que faltava Tá em Jeff Tá, tá faltando o Antiferomônio, gente Só que eu não tô achando Eu não peguei Ou não precisa bosses Leaser bosses Medium bosses Precisa sim Ah, não Precisa só do Guardian Element Ele não precisa do Antiferomônio Que doido Tá Ah, cadê Esse carinha aqui, ó Perfeito, gente, ó Eu tenho aqui pra enfrentar um dos bosses, gente Eu vou enfrentar o E o Tirano, gente Já bota pra craftar aí E vamos ver O quão forte vai ser Esse boss do Tier 2, né, gente? O Tier 2 de bosses aqui, mano Segundo level Segunda dificuldade São os bosses médios Sem seus hard, né? Que são end bosses Então vamos ver Se ele realmente Vai me dar trabalho Lembrando É O que spawnou do Do modo fácil Mais forte foi o Mocê Com 2 milhões de vida Agora vamos ver O quão forte vai se sair Uma criatura da classe média, né, gente? Ó É, gente Bizarro Beleza Tá aí o Yul tirando, gente 1.8 milhões de vida É forte isso, cara? Eu não sei, tá? Sendo sincero Pra mim, acho que não Ó Ele tomou 7 mil de dano aí na maforada Tomou um dano bem legal Ele dá 7 mil de dano É um dano já Um pouco bervado A gente não recebe Esse dano de criaturas normais, tá? Mas, galera Não é nada suficiente Pra gente nos derrotar, não, cara A gente dá aí Mais ou menos, cara Cara, sem zoeira, velho Ó, bora ver lá 45, né? Cara, a gente dá mais de 100 mil de dano, velho A gente dá mais de 100 mil de dano Na maforada Fácil Dá um 110k, cara Acho que ele não dá dano na estrutura, né? Bora ver Acho que não Olha aí, ó Dá não Maravilha Olha isso, galera É mais de 100 mil Tipo, é 120 110 mil de dano Ó, ele explodiu e me deu dano, tá, gente? Só que, tipo Como eu tô com a armadura dos deuses Não me deu dano nenhum Praticamente, cara Isso é absurdo Tá, derrotado, gente Ele me deu umas Essence of Void aqui Nada demais Vamos coletar Umas celinhas vacilas Uma coisinha de poison de zinco Aqui, né, gente? Que, com certeza, aqui É uma das coisas mais poderosas que tem Das lanças, né? Mais poderosas que tem Feita de zinco Esse negócio aqui também é de zinco Então Dá pra gente se comparar aqui Com essa arminha aí, velho Bora lá É, lembrando A gente derrotou ele Ele me deu aí o Gaia Leaves, né? Pelo jeito Deu 20 Gaia Leaves já Ele Já dá o dobro Dos dodôs lá Dos outros bichos Bora testar isso aqui Ó 300 de dano, cara É muito pouco, né? Tem nem Tem nem condições De usar um negócio desse aqui Nem tem condições Só serve pra grindar E agora Vamos voltar na base Pra gente puxar recursos Pra enfrentar, galera O segundo boss de hoje Beleza? Vamos lá pra nossa base E eu espero que vocês estejam curtindo Essa série, beleza, gente? De verdade, mano Ela tá quase chegando ao fim Mas Cara A gente praticamente já fez Tudo possível nela aí, galera Já evoluímos muitas criaturas Ah, Vagante Mas ainda tem alguns Forgotem ali, gente Mas só que eles não vão ser interessantes, né? Ali o máximo De todos ali Que pode ser bonzinho Interessante É o Crab, né, galera? Ó É o Crabzera A gente pode até tentar, gente Ver aqui a questão do Crab, ó Ele usa pérola negra também, cara Ó Até me devolve Beleza É o Crab É que pode ser Que seja interessante, tá? Pode ser que seja Ó Vamos puxar aqui os recursos pra ele Espero que ele não me gaste tanta coisa, tá? Esse Crab Vacila Vou puxar muito recurso aqui Pra spawnar um Alguns desses Crabz Eu acho que eu tenho recurso suficiente pra isso Ó Puxei pra fazer três Crabz, tá? E também, gente Bora puxar aqui pra fazer mais um Boss da classe média Que é o Torn Dragon, beleza? Ó Esses bosses, ó Tá vendo? Já acabou Minhas Divinity Pearl E o Essence of Void Praticamente acabou Infelizmente não tem muito o que eu fazer Ah, não sei esperar, tá, gente? Já é tudo fabricável aí Com pouco tempo, né, gente? Demora pra caramba Não tem muito o que se fazer, não, velho É Cadê o meu Do Rex Eu peguei na Pokébola Eu deixei lá em casa Lá na Acho que eu deixei lá Enfim, bora lá Last Remote E bora que bora Vamos desenfocar esses Crabz E ver se vai sair algum bom, né, gente? Eu espero que saia algum bom Porque se sair Aí a gente ganha na vida, beleza? A gente ganha na vida aqui Tá certo? Tá certo Ó, vamos puxar aqui E jogar tudo aqui Que a gente vai precisar Isso aqui Divinity Pearl Water Pheromônios E... É isso? É isso Forgotem Maravilha Tá faltando uma coisa Black Pearl Aqui, ó Boa Agora a gente consegue invocar O Crab, né, gente? Ele tem uns recursos A mais aí, né? Que ele pede Esse safadinho, cara Bizarro Pode ser que seja forte, tá? Tem um Alossauro ali, gente Que eu vou dar Cabo dele E senão ele vai me atrapalhar Boa Beleza Derrotado aí com sucesso Eu espero que não tenha Spawnado nada agressivo Em volta Acho que não Só tem um Arthropleur ali Que não vai me incomodar E tem um Dodôzinho Véio safado ali Nos fundos Maravilha Vamos guardar o nosso Dodô Rex, né? Que senão ele vai Destruir aqui o bicho Já vamos puxar aqui Nosso arco Mega potente, né, galera? Ó Beleza Crab T1 Ele veio level 200 Tá? Ele é domado no KO Naturalmente, tá? Só que level 200, galera A gente Ninguém merece, né? Eu vou desmaiar ele aí Porque eu não tô Oxi Rápido Midgar Wyvern Cara, do nada Wyvern e Midgar, né? Só isso Forgotem Beleza Mais um Crab Bora lá, gente Eu vou desmaiando aí Porque depois eu derroto Beleza? Tem um live na linha, gente Pra gente derrotar A gente pode tentar pegar Uma criatura legal aí Quem sabe, né? É Daqui a pouco a gente vai nela A gente vai com o nosso grifo lá, gente O grifo de quem? Muito top, né? Maravilha Vamos esperar spawnar aqui O próximo Crab Bora lá 3, 2, 1 E Spawna, meu amigo Bora lá Que a gente não tem muito tempo Caraca Eu espero que a gente consiga De 3, velho Espero que a gente consiga Um level bom, velho Ó Spawnou 220, velho Aumentou 20 níveis É sacanagem, né? Tá Aí caiu Beleza Galera 20 níveis de aumento É sacanagem, né? Pelo amor de Deus Cara Ninguém merece isso, velho Ninguém merece Tá Forgotem Boa O terceiro, hein, gente? Ó Eu acredito que Sendo bem sincero, velho Não dá pra me spawnar mais nada Até Tem que esperar um bom tempinho aí Cara Os vídeos de gai, gente Demoram às vezes a sair, cara Porque, mano O modzinho que exige tempo Pra fazer uma coisa ou outra, velho Tá louco, velho Exige tempo demais, cara Olha que bonito, velho Bonito o bicho é, hein? Bonito o bicho é Só que não adianta ser bonito e ser fraco Bora ver Bora ver Bora, meu amigo Agiliza aí esse processo de spawn Que vem a level bom, né? Olha lá, ó Ah Olha isso, cara É inacreditável, gente Level 100, hein? É literalmente o cúmulo do ruim, né? Não tem nem condições Ó Vamos pegar o pulo osso, gente Que eu quero Primeiro, eu quero derrotar o Ivany E também quero acabar com esses vacilo aqui, né, gente? Não vou deixar isso desmaiar daqui, não Ô, sacanagem, né, cara? Caraca Três chances, velho Uma pior que a outra Aí, ó Já foi dois Pra F Pelo menos serve pra dar quitina, gente Olha isso aqui, ó Cinco mil de quitina Só de Só de dois, cara Sete mil Pra mais de oito, já Bora ver Aí, ó Oito mil e quinhentos, cara Perfeito Ó, bora acabar agora com Esta Wyvernizer aqui, ó Toma Maravilha Mano, esse Esse grifo aqui Ele é o melhor grifo Possível de você Que você pode ter aqui no jogo, velho Não tem outro pra ser melhor que ele O voo dele é muito top Ele tem um rage de ataque muito insano Tá? É muito insano o rage de ataque dele E outra Ele se consegue Ser Tipo Que isso, cara? O bucho tá me deixando lento, gente Eu não consigo dar o rasante desse jeito Olha lá Então, beleza Tomando tapa mesmo Tá, spawnou a ômega Não spawnou, né? Tristeza Que pena, gente É, eu queria que spawnasse a ômega Mas não spawnou Fazer o quê? Maravilha Farmei ela ali Me deu ali umas quinta carnita E tudo bem Puro osso, cara Muito obrigado Você é muito top Bora voltar aqui Puro esquema de bosses, né? E é o seguinte Vamos voltar lá na base A gente espera um pouco Pra ver se eu consigo craftar É... Um pouco mais de forgo tem aqui Gente, eu tava aqui pegando os recursos E lembrei disso aqui, cara Olha É... Eu queria entender, gente O que é isso aqui, tá? Sem zoeira Se vocês souberem me explicar aí nos comentários Cara, eu vou gostar pra caramba Porque, ó Tem um bocado de coisa aqui Eu não sei exatamente nada disso Sei que tem um monte de recurso aqui Que pede, ó Bionic Element Cara Bionic Element A gente tem que fazer isso aqui, ó Vamos puxar pra fazer isso aqui, ó Beleza Ahn... Ó Pô, sacanagem, cara É um ano pra fazer tudo nesse jogo, cara Beleza É... É... Unstable Element Tranquilo Eu vou puxar aqui Quantos aqui são? É... Um Dois Três Opa Três Quatro Cinco Seis Ali Sete Oito Nove Beleza Vou puxar aqui pra fazer Os nove Desse carinha E vamos deixar fazendo aí tudo, véi Ó, tem dez aí pra fazer Deixa eles fazendo aí, cara Porque eu quero ver qual é que é desse negócio, véi Se a gente tem que craftar peça por peça aqui Pra isso aqui virar algum bicho Eu não sei, tá, gente? Absolutamente não faço ideia Mas vamos fazer aí, cara Porque isso aí vai ser coisa pro próximo vídeo Eu basicamente já tenho tudo Já derrotei todo tipo de Bionic Não tá faltando nenhum Já derrotei Frog, Alon, Kilo Tudo que for Bionic Eu já derrotei aqui nesse jogo, beleza? Derrotei todos É tanto que quando a gente puxa pra fazer aqui Eu acho, ó Ele não... Ele... No caso, pode faltar quantidade, tá? Pode faltar quantidade Mas faltar... É... Digamos que o... O item em específico Não falta, ó Tá vendo, ó Tudo aqui, ó Falta só a quantidade Ah, falta o mamute O mamute tá faltando mesmo, hein, gente, ó Não derrotei mamute não, hein Tá faltando o mamutão aí Bionico pra gente Mas enfim Isso aí a gente consegue, tá, galera? Bem tranquilo Bem de boas mesmo E é isso Vamos voltar lá pro deserto, né? Last remote Ô, toma Reaper aqui, véi Do nada Ó, last remote Porque lá agora a gente vai spawnar mais os crab lá, cara Vamos spawnar mais crab Pra ver Qual é que vai ser aqui, gente Eu queria tentar ver se tem como a gente fazer uma sequência de spawn aqui, ó Ó, vamos colocar os recursos aqui, beleza? Muito recurso Gente, eu já trouxe recurso também pra boss, tá? Por isso que tem tanto aí, beleza? Maravilha Eu trouxe recurso pra spawnar uns 10 crab aqui, gente Ó, vou puxar 1 2 3 Aí, ó 4 Em sequência, véi Vai spawnar 4 aí em sequência Bora ver Qual é que vai ser, véi Se a gente vai conseguir ou não vai conseguir Um crab bom de 4 aí, ó Ó, o nosso bichinho tava aqui, gente Isso não é muito legal não, hein Deixar ele abandonado Tá, vamos montar aqui Que é uma Safada Tá Minha, tá acabando Destroy Spawno um crono Eu vou aproveitar, cara Vou derrotar esses vacilos aqui, ó Crono, né Hmm Spawnou o Ghastly Vai que vem um Bionic, né? E o Mamute ainda mais Boa Maravilha Ó, tá spawnando uns crab lá Sai daqui, ô Bando de vacilinho Sai, sai, sai Os bichos tem 10 mil de vida, cara O Urubu com 10 mil de vida Mano, toda vez que eles batem em mim É, o meu bicho desmonta, cara Desmonta não, eles Bugam, né? Tá Beleza, derrota, derrota Ó, esse aqui tá Bugado, só pode Toma Vacilo Cara, não é possível que ele não for de F Cara, esse aqui tem 12 mil de vida Enfim Spawnou 4 crabs 220, 380 340, 380 Mano, olha isso, cara 4 crabs E os 4 foi ruim Eu vi um macacão vindo pra cá, tá, gente? Eu vou atrás dele, beleza? É um English Memeico 87 na cara Maravilha Bora ver se spawnou aqui o O Hunter Aí, ó Hunter Raptor Boa Toma Na força Beleza Olha, esse Hunter Raptor Veio bom Veio forte, cara Leva 600 Olha isso, cara Para de De parar de voar Pera aí Oxi Boa Derrotei o Hunter Raptor Bionic Agora Não spawnou, né, gente? Ah, spawnou o Seeker Olha aí, ó Também é difícil de ver um Seeker, né? Boa Derrotei o Seeker Olha isso, cara Spawnou o Mechanical Que bizarro, hein? Hoje o negócio está favorecendo aí a gente, cara Cara, eu vou trocar esse maluco, gente Ele é bom e tal, mas tipo, só para quando a criatura é voadora e isso e aquilo Mas Vou pagar Ficar usando ele toda hora Ó Veio a Toxiquei, gente Tox Scorching Boa Agora sobe Ó Para a Wyvern ela é ótima, né? Derrotei Vem a Omega É para ter vindo, né? Estou escutando um barulhão Ah, é Está lá embaixo, ó Omega Scorching Ok Ela já deve estar vindo atacar a minha aqui, né? Porque é ignorante essas Wyvern aqui, tá, gente? Estou um pouquinho ignorante Ela está tomando medo, dando uma impressão minha Acho que sim, hein? Tá Desce aí, toma mais um rasante Só mais um rasante, ela vai de F É, se eu acertasse, né? Se eu acertasse o rasante Agora vai Toma Ah, velho, eu acertei um rasante, jogo Calma, calma Não se afobar Se a gente se afobar, é pior Agora foi, hein? Tá, agora é a hora do Spawnou dois dodô, cara Vocês viram? Que é o dois dodô do céu Mas o de quem que eu queria, não, né? Ou spawnou e está bugado aí dentro do Olha lá, gente Spawnou, gente Olha lá, ó Olha que lindo Bora deixar de zoeira, né, gente? Bora deixar de zoeira E bora continuar aqui com isso, cara Ó, vamos continuar aqui Spawnando essas criaturas maravilindas, né? Forgotem Tá Vou spawnar aqui mais um Dois, três, quatro Cara, mais quatro, mano Tá louco, né? Ainda dá pra spawnar o boss Ainda dá pra spawnar o boss Beleza Mais quatro, cara É possível que uma hora não venha uma criatura boa Beleza? Ó, vamos pegar aqui esses quatro Que já está aqui fora Ah, vamos de... Ah, esse seu divino e terceirados Levo Ué? Ah, não, acho que não é meu não, hein, gente? Tá Ah, deixa eu pegar aqui Cara Tô achando que é meu, hein? Daqui a pouco eu vou lá olhar Ah, level 60 Cara, não é possível, gente Ah, não, mano Não é possível Não spawnou Ah, cara Não dá Isso aqui é impossível Impossível, gente Não spawna, tá? Eu vou spawnar o boss Aí o que sobrar Eu spawno mais crab, beleza, gente? Olha Literalmente não tem condições, cara Meu Deus do céu, véi Mano Não spawna, gente Só não spawna o bicho, cara Coisa chata, véi Ô, louco O bicho só é inspaunável, né? Level bom Não vem, cara Não vem Tá Bosses É, médium boss Bora enfrentar logo aqui esse Torn Dragon, tá? Vamos enfrentar ele aí E é isso, cara Depois eu faço outros Forgotten aí E é isso Tá louco, mano Que carinha ruim de spawnar, gente? É esse crab aí, cara Oxi Bora enfrentar o Torn Dragon, gente Ver se ele realmente é poderoso Ou não, tá? Então Não esqueçam aquele like aí, galera Que ajuda demais o mano vagantoso E sim, bora, velho Olha aqui Os bosses vão vir, hein? Tá vindo os bosses, gente Bora vir Será que ele é grandão? Ou vai ser pequeno Igual um Torn Dragon comum? Eu acho que vai ser pequeno É Olha ele aí, ó Ah, um milhão e quinhentos de vida, cara É muito fraco, ó Tá? De boa A gente ia dar cem mil aí Na Nossa baforada Então é bem tranquilinho mesmo Derrotar ele Ele me dá um de dano Com os espinhos E cinco mil na mordida Cara É muito fraco, tá? Ó, não tô acertando a mordida Porque ele vai pra trás Do meu Dodorrex, mano Para com isso, cara Nossa, e ainda por cima Ele tá, ó Ah, agora você vai tomar, hein? Nossa Se pega tudo, né, velho Olha isso Caraca A vida dele Desce igual água Quando pega tudo Perfeito É cem mil de dano, né, cara? Aqui é Tranquilo demais, ó Sucesso Explodiu Me deu um daninho, velho Fresco aí Nada demais, tá? E me deu o Gaia Leaves Que eu tanto queria Maravilha Ok E agora Vamos spawnar aqui, gente Os Os Forgotem aqui, né? Ó Dá pra spawnar mais dois Vamos deixar dois aí Fazendo aí Bora ver Bora ver se a gente tem sorte Dos últimos dois, né, gente? Vamos ver se vai vir Pelo menos um level 500 aí, cara Se vir um level 400 Eu pego, tá, gente? Na boa Sendo bem sincero, velho Eu não tenho mais recursos Não pra fazer, não, velho Então o que vinha aí A gente tem que pegar Vamos torcer que vinha Pelo menos 400 aí 380 por aí Cara, porque Tá difícil o negócio, velho O negócio é difícil aqui Bora ver Vai spawnar o primeiro Vai lá, vai lá, vai lá, maninho Spawna Boa Aleluia, né? 560, cara Olha lá, ó Perfeito, mano Caraca, nos últimos, gente Nos últimos veio o bom, né? Nos últimos Agora a gente coloca aqui Até Melixir nele E é sucesso, né, cara? Maravilha Já tem como evoluir ele, tá, gente? Lá na base Eu já consigo estar evoluindo Esse carinha Deixando ele evoluir Pra falar a verdade, né? Esse level 60, gente Sério, velho Vai ser histórico Eu vou deixar aí Se alguém quiser pegar Matar, sei lá Fazer qualquer coisa, velho Vai ficar histórico aí Que bicho que é isso, gente De 10 veio um bom, velho De 10 não, né? De uns 12 ou 13 Tá, bora voltar lá na base Pra gente fazer uma selinha Pra esse cara E ver qual é que é a dele, né? Beleza, gente Cá estamos nós na base, tá? Tem um negócio Que eu queria fazer também, gente Aqui, ó Antes de finalizar essa série Eu quero ver Se eu já consigo fazer, gente Era tipo uma árvore, cara Eu só não lembro Onde é que tem ela Isso aqui é elemento, né? Ó, eu não tenho Esse tanto de elemento Eu acho, cara Pra fazer Pra Usar isso aqui, ó Tem falta 40 Sacanagem, né? Não tem esse elemento todo, não É uma árvore, gente Eu não lembro bem Onde é que a gente vai Craftar ela Mas ela faz em algum lugar Aqui, mano Será que Deve ser bem na Demeter, né? É aqui mesmo, ó Maravilha A gente precisa de muito Antiferomônio Mas E esse Aura Mushroom Só que eu não sei Quanto é que a gente faz Esse Aura Mushroom, não, velho Aura Mushroom Será que a gente precisa De... Acho que é em cultivo, né? Com certeza é em cultivo aqui, velho É nesse negocinho aqui, ó Tá Power off Deixa eu ver aqui Se for, gente É... Eu vou agilizar Esse Aura Mushroom Porque eu vou precisar Dele também ali Pelos negócios dos robôs Pelo que eu... Pelo que eu vi, né? Bora ver aqui, ó É isso mesmo Aura Mushroom A gente precisa dessa Aura Ali, ó Aura Fragment Tranquilo Então eu vou pra... Como é que fala? É... Como é que ela fala? É... Eu esqueci, gente Não é prevalecer Não, mano Oxi Nada a ver Oxi Caraca Providenciar, gente Providenciar isso aí depois Tá certo Agora o negócio é a cela do Krab, né, gente? É... Carquinos Beleza? Vamos fazer uma cela de carquinos aqui Ah, tá de sacanagem Funga Wood e Blue Gema Eu não consigo fazer a cela do carquinos Ah... Boa Tá Tem... Tem carquinos que seja dreadful aqui? Será? Carquinos É Krab Krab Ó, deve ter aqui, hein Forgotten Krab Ah A cela é diferente Olha lá Ela é feita onde? No Poseidon Terminal Ela é... Ela é diferente essa? Vai zoando, véi Ah... Muito bom Cara, sendo sincero Que bom Ah... Forgotten Krab É esse daqui, ó Ele usa uma cela específica Vai zoando, cara Não é qualquer bicho não, hein Não é qualquer bicho não, cara Beleza Agora bora aqui fora E vamos testar ele Maravilha, gente Lembrando, né, gente Isso aqui é um Forgotten Level 1, né? Tier 1 Então, com certeza Ele não deve ser tão poderoso Assim, cara Mas bora testar ele Porque vai que Ele seja um Krab De vergonha, né, gente Vai que é, né? Bora ver as habilidades, ó Ele tem aqui Um negócio de jogar Somente Tá Ele bate com uma pata, né? Normal 200 de dano, né? Com a outra aqui 200 de dano E também com as duas Que dá o dobro, né? Ter 400 de dano aí Que é a melhor coisa Que ele pode se fazer aí, né? O melhor ataque dele, né, gente? Ctrl X Ele faz alguma coisa? Não faz nada, gente É literalmente Ó A gente pode pegar A criatura aqui na pata, né? Ó Pera aí Pra pegar na pata Que eu sei é Assim Ué, era pra ser assim Não tá pegando? Acho que é porque Ele não pega a fiômia Que bizarro Enfim Não pega a fiômia Tranquilo, Krabzinho Tranquilo, Krabzinho A gente vai evoluir ele, tá, gente? Mas antes disso Deixa eu dar aqui Umas potions pra ele aqui, né? Pra deixar ele Tunadaço, né? Na hora de evoluir Ele vem cada vez mais poderoso Dança, meu Krab Dança Vou deixar ele aqui Com muita vida Speed Speed e dano, galera Vida, speed e dano É isso aí E ali é só puxar Pra gente craftar, né? O item de evolução dele, cara Muito top, velho Lógico Isso demora pra caramba, tá, gente? Pra caramba mesmo Então, tipo assim A gente vai craftar aqui Só no próximo vídeo Que vai tá pronto, beleza? Algo bizarro A gente vai usar ele T2 e T3 Pra ver se ele chega A ser pelo menos Perto do Dodorex, né? Eu acho que não, cara Absolutamente Eu tenho certeza que não Né, cara? Ele vai ser um bicho bem fraco Ó, bora ver aqui o dano dele No Tier 1, né? Com as garras E ele fulpado Bora ver aqui, ó Beleza Vem cá, vem cá, vem cá Toma 2.000 Olha, gente Não é tão ruim não, tá? 2.000 de dano É um dano Até que bom, cara Até que bom Ele tem uma redução de dano Pelo que Pelo que parece, cara 140 de dano Não tá dando, cara Não é normal isso não, hein? Olha, boa A gente espanta o bicho Praticamente, né? Só isso Só uma pancada A gente já toma Olha, ele dá 1.000 de dano Com uma pancada normal Ele farmou metal Eu juro que eu vi ele farmando metal Ah, ele pega palha E deve pegar pedra, né? Que eu vi ele farmar um metal ali De umas coisas Será que ele pega pedra? Bora ver Ah, ele pega pedra, cara Olha lá Vai zoando, velho Vai zoando o bicho Farmador aí, ó Farmador nato E é só na pancada normal, hein? E não pode ser com dois dedos não, velho Olha isso, cara E ele farma bem, velho Tá louco? Oxi Tá maluco? O bicho é bom farmador, cara Vai zoando aí, gente Oxi O bicho é bom, velho Pra caramba Mas, galera Deixa o like aí já, tá? Eu vou finalizando esse episódio por aqui Foi top pra caramba Crabzera aí Insano pra caramba mesmo, velho Já vamos puxar aqui, ó O itemzinho aqui de evolução dele Ó, puxa aí Eu não consigo puxar Porque eu tô montado, né? Tá, vamos voltando aqui pra base Então, cara Vamos voltar aqui Entra aqui E, bom Vou deixar esse Crabzera aqui, tá, gente? Porque ele vai ser Projeto Evolve, né? Projeto Evolve nem tanto, né, cara? Porque a gente já vai evoluir ele pra valer Aí agora, ó Boa Primeiro Tier aí já tá sendo evoluído Deixa eu tirar a cela dele aqui Muito bom Evolui, meu querido Você vai ficar super forte Com toda certeza Cara, você foi domado Level muito bom E é isso, gente No próximo vídeo Esse carinha aqui já vai tá evoluído aí Pro Tier 2, beleza? E espero que vocês tenham curtido Eu vou providenciar tudo ali Pra o negócio dos Bionic lá, tá, gente? Algo bizarro Vai demorar pra caramba Mas a gente vai conseguir, beleza? Então Não esquece o like aí Valeu, falou E fui, maninhos! Tchau